Se você está vendo este vídeo, provavelmente é porque este aqui é o novo dono desta joia! Fala, molecada! Beleza, beleza! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Estou aqui na área para mais um vídeo! Estou aqui na garupa com o futuro golpador da moto! Vou ir para todo mundo ver e sentir umas fortes emoções andando de... de tempo! E aí, vamos lá! É muito bruto, né? E aí, vamos lá! 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 Eu acho que não é estranho, é isso aí. Caraca, velho. É muito barulho, né? É absurdo, cara. É, e com essa cara despenteada, eu me despreço da máquina, tá aqui o feliz novo proprietário. Agora eu estou com uma cara muito alegre, porque agora... Tá feliz, de verdade? Você dormiu esses dias? Não dormi nada, imagina. É isso aí, bom, encerrar o vídeo aqui, encerramos mais um ciclo. É, passei bastante informação sobre a moto, que já é inscrito no canal, já sabe tudo, mostrei cada detalhezinho, né, e tudo mais. E uma coisa que eu principal falei, perdi responsabilidade, tá? Muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, mirou, acelerou, é um gatilho, então tanto se apontar e virar, lá vai, tá? Então é isso aí. Mano, boa sorte, curte bastante. Pode deixar. É isso aí. Pode deixar. É nóis, molecada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso?